Após a vitória da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo contra a Coreia do Norte, os moroenses saíram às ruas para comemorar. Alguns jovens cometeram atos de vandalismo no pátio deste supermercado. Eles colocaram uma bombinha dentro da lixeira de materiais recicláveis. O recipiente de plástico explodiu e assustou as pessoas que estavam por perto. E durante as comemorações, alguns torcedores exageram. Aqui no pátio do Paraná Supermercado colocaram uma bomba. E dentro dessa lixeira, que faz parte de um conjunto de reciclagem, a lixeira explodiu. Você vê aí pelas imagens, portanto, um ato de vandalismo. As pessoas que estavam aqui perto ficaram, inclusive, surdas com esse movimento. Está aqui o Ari, jornalista da tribuna. É um ato de vandalismo nesse início do jogo. É uma coisa desagradável porque todo mundo em festa, alguém tem uma má ideia de jogar uma bomba dentro de uma lixeira. E foi ensurdecedor. Foi. Deu um susto muito grande. Nas ruas centrais da cidade, os moroenses fizeram um carreata para comemorar. Em plena avenida Capitão Índio Bandeira, as bombinhas eram jogadas no meio da pista. E para comemorar, as ruas centrais de Campo Morão ficaram lotadas. Os veículos fizeram carreatas. Valeu a pena enfrentar essa fila nessa carreata para comemorar? Valeu, valeu. E gostou. Divertido. Gostou do jogo da seleção? Mais ou menos. Dá para marcar mais. Não convenceu, então? Não convenceu ainda. Gostou do jogo da seleção? 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 Obrigado.